Fala jovens, mais uma aula do nosso curso de comunicação em rede de computadores usando Java. Então na aula de hoje, dessa vez eu prometo que vai ser toda prática. A gente vai introduzir uma ideia, um conceitozinho bem tranquilo, que é o uso da biblioteca java.net. Então, nessa biblioteca a gente vai ter aqui, igual tem nessa tabelinha, informando todos os protocolos, quais são as classes que eu preciso utilizar para conseguir ter uma comunicação orientada à conexão usando o protocolo TCP ou não orientada à conexão usando o protocolo DP. Aí na tabelinha, essa tabela vai ser nossa fiel escudeira até o final desse curso. Por quê? Porque a gente vai trabalhar exemplos que vocês vão precisar recorrer a ela para conseguir criar essas conexões. Tudo bem? Então a ideia é essa, utilizar a tabelinha, deixar ela fixa aqui para a gente conseguir ir analisando ela. Então essa tabelinha vai ser nossa fonte mais preciosa do curso. Vocês já entenderam que o TCP é uma comunicação orientada à conexão. Então ali, quando a gente implementar e utilizar a classe Socket, vocês já sabem que vai ser uma orientada à conexão. Então todo o processo de envio e recebimento de mensagens, ele vai ter um controle de transmissão de dados, vai ter acusamento, ele vai acusar, ele vai acusar quem recebeu, quem enviou. Então o protocolo TCP vai cuidar dessa parte. Nós não vamos precisar mexer em nada, apenas conhecer e saber para que serve a classe. Porque todas as camadas abaixo ali, elas vão funcionar perfeitamente para a gente. Então basta a gente utilizar o método protocolo certo de comunicação. No exemplo de hoje, nós vamos criar um eco, algo bem simplificado, que é enviar para o servidor uma mensagem e ele imprimir essa mensagem. Então a gente vai enviar oi e o servidor vai ter que imprimir oi. Então para a gente fazer isso, tem muitos conceitos muito legais e que é preciso que vocês prestem atenção. Então bora programar que tem muita coisa para a gente mexer. O primeiro passo que a gente precisa saber é o seguinte, na tabelinha a gente já viu que para criar o meu... Eu tenho alguns conceitos aqui muito importantes, por exemplo, eu preciso criar um socketzinho que eu trabalhe e inicialize essa comunicação. Então o nosso socket vai ser justamente o ponto ali, o meu canal de fluxo de comunicação entre o servidor, entre os processos do servidor e do cliente. E utilizando o socket eu sei que eu estou trabalhando de forma orientada a conexão. Ou seja, ele vai ter todo o controle ali na transmissão dos dados. Então o primeiro passo é, vou declarar o socket cliente. Então vou criar aqui o socket cliente. E aí eu gostaria que vocês lembrassem que no socket cliente, na comunicação, na identificação dos processos, eu trabalhei duas coisas, o IP e a porta. O nosso IP, aqui está reclamando porque eu tenho que adicionar a biblioteca do JavaNet. E o nosso cliente, ele exige o seguinte, ele quer saber o IP e a porta de comunicação do servidor. Ou seja, eu vou enviar esses dados para o servidor. Então qual porta o servidor vai estar ouvindo e qual endereço do servidor para eu solicitar essa comunicação. Como eu vou trabalhar localmente, eu vou primeiro colocar o meu IP local e a porta que o servidor que eu vou criar ainda vai ser a 7000. Então eu vou adicionar aqui. E agora eu vou começar o desenvolvimento. E aí o que acontece? O cliente, ele vai ter que ter o quê? Um fluxo. Um fluxo de dados para envio das solicitações dos dados para o servidor. Então eu vou dar um input stream. Então eu vou dar um print stream. Eu vou dar um fluxo de dados e envio a ele. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar nesse meu fluxo de dados, o meu cliente, vou enviar para ele. E aí eu vou pegar justamente a saída do meu software. Ou seja, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Eu estou pegando o meu objeto de comunicação e informando para ele que o fluxo de dados vai ser a minha saída do cliente. Ou seja, o que ele vai enviar. Aqui ele está exigindo. Eu vou ter que pôr. E pode acontecer uma exceção. Então eu sempre tenho que pôr isso aqui. Vou pôr um siso aqui. O que ocorreu um erro durante a conexão. E aí no meu fluxo de dados eu vou fazer a impressão. Oi, professor Miltinho aqui. Então eu tenho a criação do socket. Eu tenho a informação do meu fluxo de dados. E tenho a impressão do que eu quero lá e o fechamento do meu cliente. Então se eu executar, ele não pode comunicar. Por quê? Porque eu não criei o servidor ainda. Não tem nada nessa minha porta 7000. Então como é que eu estou tentando fazer a comunicação com a minha máquina na porta 7000 se não tem um serviço lá me esperando? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui. E eu vou criar aqui o servidor. No servidor, na tabelinha lá, eu lembro que eu tenho que fazer o seguinte. Eu já vou criar esse aqui. Eu já vou criar o catzinho aqui. Depois ele não fica reclamando. Vou dar um siso aqui. Ocorreu um erro. E aí eu sei que agora o meu servidor, e aqui eu vou pôr o meu servidor, ele vai ter que criar um socketzinho que escute na porta 7000. Então eu vou pôr aqui um siso, servidor, servidor iniciado. E aí a minha aplicação, servidora, ela vai ficar o quê? Ela vai ficar ali esperando uma conexão. Então ela vai esperar o quê? Um cliente, né? E ela não vai receber uma requisição de um cliente e finalizar. Ela vai ficar esperando outros clientes. Então ela vai fazer o seguinte. Ela vai pegar aqui um cliente. Então, o cliente vai vir do meu accept, do meu servidor. Ou seja, o meu servidor está ouvindo, está esperando na porta 7000. Quando vier uma solicitação para a porta 7000, ele vai estar aqui, nesse espaço aqui, esperando o cliente ter essa liberação. Ou seja, o cliente vir solicitar. Então toda vez que chegar nesse laço aqui de repetição infinito, ele vai parar aqui esperando ter alguma requisição do cliente. Então quando esse accept aqui tiver a informação que tem um cliente, ele dá continuidade. O meu fluxo de dados agora, ele está vindo lá daquele print stream, né? Então eu tenho um input aqui de leitura, que eu vou chamar de fluxo de dados, né? Fluxo de dados. Que ele vai vir da onde? Da onde ele está vindo? Ele está vindo do meu cliente, get. Ele está vindo agora do meu cliente, do que ele tiver lá na entrada dele de dados. Do que tiver na entrada do fluxo de dados dele. Então se tiver alguma coisa ali, ele vai trazer para mim esse fluxo, esse put stream reader. Ou seja, eu vou estar lendo esse fluxo de dados que está chegando. E agora eu vou receber esse dado, né? Que eu vou chamar ele de dado. Recebendo o fluxo de dados. Recebendo esse fluxo de dados. E agora basta eu imprimir o que está na minha linha. Bom, aqui é importante eu também pôr um siso dizendo, né? Cliente conectado, né? E qual cliente? O cliente está mostrando aqui, ó. Deixa eu pegar o endereço IP dele, né? Já vai imprimir, já fez tudo e aqui eu posso dar um close nele. Depois lá, se tiver outro cliente, ele vai criar e vai aguardar, tá bom? Então basicamente essa é a ideia. Vou executar aqui a minha placa servidora, né? O meu serviço. Servidor. Minha placa servidora. O meu serviço que vai prover as requisições, né? Vai receber essas requisições. Eu vou pegar agora, vou inicializar o meu servidor, que vai estar na porta 7000, aguardando solicitações. Vou pegar o meu cliente e vou executar. Olha só. Esse é o meu cliente. Eu tenho que inserir aqui, né? Vou botar aqui. Quando fechar a conexão. Vou mandar uma informação aqui, ó. Cliente iniciado. E cliente finalizado. Então eu tenho cliente inicializado, cliente finalizado e olha só que legal. Eu tenho aqui duas tentativas de conexão, né? Ele conectou, finalizou, voltou, aguardou o próximo, foi e conectou. Criação de um cliente, criação de servidor e a gente fez aquela atividade simples, né? Que é a famosa eco. Que é enviar ao servidor uma informação e esse servidor imprimir essa informação, esse texto. Tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado e que vocês consigam reproduzir em casa a mesma atividade. Tchau, tchau. 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 Tchau.